Olha a mãe e o padrasto de uma menina de 3 anos que teve a morte encefálica confirmada foram presos em Esperantina. O casal foi preso temporariamente para as investigações do crime de homicídio qualificado pela tortura em contexto de violência doméstica e familiar contra a criança. Olha, a criança dessa linda, rapaz. Não é? Olha, rapaz. Rapaz, uma criança dessa é uma benção. Não é? A mãe e o padrasto da menina que teve a morte encefálica. Então, o que foi que essa menina sofreu para ter uma pancada tão grande na cabeça a ponto de chegar a essa... Foi na cabeça? Foi, Maria? Para ter morte encefálica, né? Olha aí, ó. A mãe. E ali é o padrasto. Nós não sabemos. Eu aqui não quero dizer nada. O que quer dizer? É uma investigação. E depois a gente fica de ruim na história. A investigação é que vai apontar o que foi que houve. Mostra a criança de novo. Mostra a criança de novo. Olha. Olha, meu Deus do céu. Fala a verdade. Que criança linda, rapaz. Que bênção de Jesus. Uma bênção, rapaz. Uma menina dessa, uma criança, né? Você tem vontade de cheirar, de abraçar, de cuidar, de dar carinho, de dar amor. Aí acontece uma coisa dessa horrível. Vamos entender essa matéria? De quem é a matéria aí? Eu não sei não, viu? Mas, viu, Maria? O pai e a mãe, não sei. Não estou dizendo que é o caso dele. O padrasto e a mãe que fizesse alguma coisa contra uma criança deveriam matar todos dois, viu, Maria? Mas era matar fuzilado mesmo, era na bala. Meter a bala. Aqui é o negócio de preparar, apontar, fuego! Olha, eu estou aqui, os difuntos estão aqui. A família vai pagar a bala. A bala deu mil, deu mil e quinze reais, o que nós gastamos de bala. Quem vai pagar da família? A família vai pagar. Não é? Não é, mestre. Não, cara, não, não. Olha, olha, uma coisa contra o idoso também, eu não tolero nenhum tipo de ação contra o idoso. O idoso tem que ser respeitado. Uma criança dessa, maravilhosa, bênção, indefesa, sofrer qualquer ação criminosa, rapaz, eu fico até me perguntando, sabe o que que é? O que que passa pela cabeça de uma pessoa que faz uma ação criminosa contra um anjinho desse aí? Não, o que é que passa na cabeça da pessoa? O que é? Mas tu sabe o que que é? Não, Peba. O ser humano, ele está piorando. Você, ei, ei, você quer conhecer gente ruim? Você quer conhecer gente ruim? Quer? Vá no presídio, é? Não, vá não. Vá na internet. Vá no Facebook. Vá no Instagram. E veja os comentários das pessoas. Aí você vai ver gente ruim. Gente escrota! Gente mesmo, vagabunda, safado, que não tem um pico de amor e nem deu no coração. Vagabunda e vagabunda. Que escolhendo as pessoas e faz o ódio. Tem muita gente escolhendo. Muito demônio tem no Facebook e no Instagram. Demônios. Filhos de Caim. Caim, Caim, Caim. É. Bota essa matéria aí pra não entender, pelo amor de Deus, que eu já tô aqui nervosinho da vida já. Eu fiquei já doente já com essa primeira matéria. Maria, tu é a pessoa que tu gosta de me adoecer. Já anotei. Porque eu chego aqui antes. Aí eu pego, eu fico ali conversando com as pessoas. Eu vou entrar lá. A Maria pega, bota logo a primeira matéria dessa daí. Só pra me adoecer. Eu tava tão alegre. Bota a matéria, vai. Uma criança de apenas 3 anos perde a vida. Mas houve espancamento. A polícia tem já em mãos o laudo. Ela foi internada em Esperantina e veio para Teresina. E aqui no HUT foi constatado a morte cerebral. Delegado, o que a polícia sabe acerca desse triste episódio? Na segunda-feira, a equipe médica do hospital de Esperantina, muito diligente, constatando a gravidade das lesões naquela criança, de apenas 3 anos de idade, do sexo feminino, acionou a rede de proteção, o Conselho Tutelar, que de pronto comunicou à polícia, à DANGV de Esperantina, na pessoa delegada Pauliana, que de pronto instaurou o encargo policial. A criança foi transferida para Teresina devido à gravidade dessas lesões. Aqui foi atendida também por um médico legista, que constatou a gravidade dessas lesões, inclusive com indicativo de tortura. A mãe dessa criança e o padrasto foram presos, tendo em vista que durante a semana várias diligências foram realizadas pela Polícia Civil de Esperantina. O que tudo isso fora juntado, encartado, num pedido de representação de prisão temporária em desfavor desses dois, tendo em vista várias incongruências em depoimentos que foram tomados. O fato de esse padrasto, inicialmente, tentar ser ocultado pela mãe da criança, bem como foram pedidos também a busca e apreensão na residência deles, onde as agressões poderiam ter acontecido. Os celulares deles também foram apreendidos, serão encaminhados para extração de conteúdo. É do que a gente acredita que no prazo legal aí, cerca de 30 dias, a gente tem uma conclusão com a elucidação de toda a situação que passou essa criança. Pela perícia técnica, o laudo do médico legista constatou realmente tortura, e a situação está sendo encarada agora como homicídio, qualificado pela tortura, no contexto de violência doméstica familiar. Agora é esperar. Agora, a delegacia tem o prazo aí de 30 dias para concluir o inquérito. A gente acredita que vai ter êxito na completa elucidação dessa situação. Na lente, então na tela da TV Antena, 10.